Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim, edição 2081 de hoje, que está feio em 6 de julho de 2012, André Amorim, Jeff. Atentado ao PP do Alemão, nota 2 identificados. Na sessão ataque, Alec Gold, da alineança ao Vasco. Na sessão dia D, Jardim, eu descobri o ser filho de Marcos. Esta junto com as notícias de cabo de um dia, o seu saber junto com alguma notícia do Sérgio Augustino, com a piadinha do dia. Começa no livro, com dois copos da coleção. É a coleção arte do dia, o seu jornal dia. Então, 742, e os 90, você receberá dois copos. São produtos exclusivos, ok? Promoção, livro do livro do seu jornal dia. Repórter, você será a capa de um dia, de hoje. E com mais 990, trope, tem livro da semana. O livro da semana é o livro, é o livro. O livro do livro, é a alineança do John C. Backstrap. Ok? O jornal dia, o meu nome é o seu. Esta, o que eu disse, o que eu disse a você, o meu nome é o meu nome é o seu. Tá lá, pra você. Contra o jornal dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do jornal dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E o domingo, o jornal dia custou dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de Udia Online, www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Noção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Mas hidra mais. Uma experiência inesquecível. E um dia. A grande calogada. Um louco está no hospital. Aí o médico foi lá no quarto do louco e o louco disse. Ah, doutor, eu fiquei no hospital tanto tempo que até deu tempo pra eu escrever um livro. Aí o médico disse. Ah, você pode ficar de alta. Mas, me vê esse livro antes. Aí o louco saiu e deu o livro. Quando o médico abriu o livro, só tinha. Portal, 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 portal. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal Chico de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Atentado é o IPP do Alemão. Matadores identificados. A polícia divulgou fotos de suspeitos da ação que matou a soldado Fabiana, chamada de Irina pela presidenta Dilma. No André Amorim, pacificado, um adolescente foi morto por um PM. Detalhes nas páginas 4 e 5 do Seja Não o Dia. Da Lua, Alemão, Capoeira e RG. Colegas de Farda expõem a dor da corporação e o inteiro da soldado que reuniu 500 pessoas. Houve honras militares e pétulas jogadas de helicóptero. Na página 16 da sessão Rio de Janeiro, a polícia civil faz um call e mil pistolas por defeito na hora do tiro. No caderno de mania, Punto ganha redesenho e fica totalmente conectado às redes sociais. Na página 55 da sessão dia D, Jorginho descobre o ser filho de Max. Veja como será a cena de Avinho do Brasil em que o jogador desesperado sabe da verdade. Na sessão ataque, confirmado, do rival é do Flamengo. Ainda na sessão ataque, Alec Golda, liderança ao Vasco. Alexandro marca no fim e gigante da colina derrubou a Botafogo de Sindorf por 1 a 0. Flupé de invencibilidade, Grêmio 1 a 0. Detalhes nas páginas 36 e 40 do Seja Não o Dia. Aliás, o Brasil, a sessão brasileira de futebol feminino derrotou ontem a sessão de Camarões por sabe quanto? 5 a 0. Gosto de Franciele. Uma outra jogadora do que eu não esqueci o nome. Nome de antes é Roberta Costa, alguma coisa assim. Marta, 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 não, isso no segundo tempo, no segundo tempo. Marta, Cristiane e novamente Marta, no segundo tempo. É. É isso. Bom, deixa eu dar uma corrigida. É Renata Costa que fez o segundo tempo, ok? É isso. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Ana Rickman e Bito Júnior devem estrear programa em setembro na Record. Os apresentadores fizeram sucesso no comando hoje em dia. Não era para avazar até os Jogos Olímpicos terminarem. Mas não se fale em outra coisa nos corredores da TV Record em São Paulo. O burbuinho é em torno da criação de um novo programa diário para Ana Rickman e Bito Júnior apresentarem à tarde. A atração deve juntar as duas estrelas que brilharam à frente do dia em dia no passado e que atualmente seguem com atrações solas na programação da emissora. Fãs de Fuxico dão como certa a estreia do programa em setembro, que pode contar ainda com o terceiro nome do comando. Nem a assessoria de Bito Júnior, nem a de Ana Rickman, tem informações sobre o projeto que estaria sendo planejado por Mafran Dutra, presidente do Comitê Artístico da Record. O novo programa deve entrar no lugar da edição de Pedro Pertino, com tudo a ver com uma dada por Tina Roma. Ana continuaria com seu programa aos domingos. E Bito já estaria livre de A Fazenda, que termina em agosto próximo. De acordo com a sessão de comunicação no canal, somente está confirmada a estreia de novo programa sobre a atração de Rodrigo Fado nas tardes da Record. O apresentador deixou a liderança do reality show e ídolos para apresentar esta atração. O projeto só começará a ser divulgado na segunda quinzeira de agosto, após a exibição das Olimpíadas, o grande foco da emissora no momento. Bande recebe prêmio de veículos de comunicação do ano. A Associação Brasileira de Propaganda entrega a premiação no Rio de Janeiro. O grupo de andares de comunicação foi eleito o veículo do ano por trazer infelizibilidade e compromisso com a informação durante cerimônia de entrega ao prêmio da Associação Brasileira de Propaganda na noite de segunda-feira no Rio de Janeiro. O presidente da banda, João Carlos Saad, recebeu a premiação e destacou a importância do prêmio, informou o portal Comunique-se. Eu acho que é um bom sentido, que estimula todo mundo que faz este nosso dia a dia puxado a continuar criando as coisas novas, lançar programas novos e continuar investindo e acreditando no Brasil, diz Saad. O grupo de andares possui três canais de trilha aberta e sem soluções em rede, além de dez estações de rádio, jornais, portais de internet e canais de assinatura. Mãe acha que Sarah Stallone morreu por causa de cirurgia dentária. Sasha Tchak foi a primeira mulher de Silvestre Stallone, pai Sagi. Sasha Tchak, ex-mulher de Silvestre Stallone e mãe de Sagi Stallone, acha que seu filho morreu por causa de uma cirurgia dentária. O rapaz morreu na semana passada, aos 36 anos. A primeira mulher de Stallone disse que Sagi estava tomando remédios controlados para a dor depois de extrair cinco dentes, duas semanas antes de seu falecimento. Eu disse a isso que não fizesse isso. Já ouvi falar das pessoas que morriam depois de fazer muitos pulso para assistir nessa boca. Não se deve extrair mais de um mês por mês, disse Sasha ao New York Post. Quando perguntaram a Sagi Stallone e estava tomando analgélicos potentes por causa da cirurgia, a mãe respondeu, você não faria isso? Sagi foi encontrado morto em sua casa em Sturcy, Los Angeles, na terça-feira. E as suspeitas, terça-feira, dia 17, e as suspeitas de que a causa da morte tenha sido verdosa de drogas ou medicamentos. Os resultados dos exames toxicológicos só ficam prontos em seis semanas. Silvestre Stallone, 66 anos, que está devastado com o falecimento do filho, acaba de contratar um investigador particular para tentar entender o que levou, segue, à morte. Carina Bach passa um dia com as crianças de carrocelo. A Lua gravou uma entrevista para o seu programa, na Mix TV. Carina Bach viveu momentos especiais no começo da semana passada, ou semana retrasada, sei lá. A Lua passou uma tarde com o elenco infantil da novela Carrocelo. Sucesso, S.V.T. Carina gravou uma entrevista com os atores do Mix para o seu programa, o Pop-Up, que vai lá no canal Mix TV. A gravação aconteceu no Parque Anhangué, na zona oeste de São Paulo. Bom, a zona oeste de São Paulo, cadê? E o explique-o se divertiu a valer, assim como a apresentadora. Nossa, foi ótimo, e pude ver de perto como as crianças são profissionais e dedicadas. São realmente surpreendentes de tão espertas e arrasadas nas entrevistas. Disse Carina Encantada. Além da turminha da Escola Mundial, a Lua também bateu um papo com o diretor de carrocelo, Roberto Menezes, que explicou a Carina como foi o processo de seleção e como é trabalhar com o elenco mirim em uma posição como esta. A matéria de Carina Vark com a turminha de carrocelo foi lá, na sexta-feira passada, às dez e meia da noite, no Pop-Up da Mix TV. Carina Vark passou um dia com as crianças de carrocelo. E agora, a última do Jornal André Amorim. A última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, a Fazenda 5. E agora, a classe de Salva da Roça, e é o novo fazendeiro da semana. Diego Lavares, que é uma berlinda, e um deles é eliminado na noite de hoje, quinta-feira de 26. Os três indicados para a Roça, Diego Pombo, Vavá e Léo Acra, disputaram uma decisiva e eletrizante prova do fazendeiro no programa ao vivo na noite de ontem, quarta-feira de 25. Dos três competidores, só Léo não havia o quadro carro mais importante do programa. Diego foi fazendeiro em duas ocasiões, e Vavá conquistou. Uma vez, a função mais comissária do reality. Em uma disputa que exige bastante agilidade, Léo Acra levou a melhor, venceu a prova, se salvou da roça e se tornou o novo fazendeiro da semana. Já Diego e Lavares estão definitivamente na roça, e um deles será eliminado na noite de hoje, quinta-feira de 26. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal da Manhã, edição mil, ou melhor, 2041 de hoje, quinta-feira, 26 de julho de 2012, fica para a próxima vez para vocês, um forte abraço e até amanhã se você quiser. Tchau pessoal, a gente se colocou no canal já, e a galera sempre da sala, mas com a gente estão contigo, hein? A C.S. Alô Pai, Fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.